Evangelho não é ambiente para medroso, os medrosos nem entram no céu para início de conversa, você deve saber disso, o quanto foi complicado para você aceitar Jesus, para mudar a sua vida, se dependesse de uma multidão, do montão que estava do seu lado, tu estava lá na miséria, pecaminosa, até agora, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, você um dia levantou sua cabeça e viu Jesus e correu para ele, abriu seu coração e ele entrou e mudou sua vida, perdido para salvo, seja luz nesse mundo, seja um luzeiro, sempre terá uma oportunidade, é nas trevas que você tem que ser luz, Ser luz não é só pregar, falar de Jesus, ser luz é viver a vida que Jesus nos ensinou a viver, ser luz não é ser um religioso em si, mas é ser um cristão de vida pura e imaculada, como diz esse trecho bíblico, isso faz diferença, isso muda o mundo, isso dissipa as trevas, amém. Amém.